Piana reta Piano reta Piro te aplico 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 Piano reta Tamo sem pressa, fumando balão Na cintura uma peça Tento atravessa, mira em neon Acerto a testa Clima de festa Escanque do bom, assando duas velas Fogo na pepeca Mancha de batom, duas bala daquela Coca, coca e rajada, pente alongada Fica molhada, me vendo armada Escoa de xandom, jogando pro alto Joga pros guia pra dar rola de falta Vários doidão mandado no faro Todo esse esquela puxando meu saco Fico na bala, preciso arrombado Jogo dentro dessa chama de pato Piro te aplico Piano reta Piano reta Piano reta Piano reta Piano reta peek depois Elace coca Tchau, tchau.